O 62, ele fala assim, qual o modo da aceleração de um velocista que corre com a velocidade de 10 metros por segundo e faz uma curva com raio de 25 metros. Essa aqui é bem simples, é só a gente calcular a aceleração centípeta, que é calculado como V quadrado sobre raio. Então é só substituir aqui, a velocidade é 10 e o raio é 25, e isso aqui vai dar para a gente 4 metros por segundo ao quadrado, e é meio que só isso mesmo.